Então você deve saber, goleiro, que os grandes, os melhores que atuam embaixo das traves, eles realizam esse tipo de trabalho. Velocidade de reação, estímulos que envolvem aquela situação que surpreende o goleiro. Então é importantíssimo você recriar esses momentos, esse tipo de condição desfavorável para o goleiro durante o treino. Além, vamos também trabalhar os fundamentos técnicos da pegada, as pontes, enfim, um trabalho bem interessante para você goleiro. Então vamos para o treino. Bravo, come on, shoot, let me see, bravo, reaction, good, bravo, nice, bravo, montaça, come, reaction, good, very good, perfect. Ok, set, more, two, come on, hit, bravo, nice, go, montaça, set, let me see, good, very nice, yeah, bravo, montaça, bravo, tem me see. Bravo, come on, come on, jump, 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 go, 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 montaça, come, right there, go up, good, zip, up, yeah, up, yeah. Onde doce, o doce, o doce, o doce, o doce, a 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 doce, Vámonos! Vámonos! Yeah! Jala, gott! Bravo, gott! Voltaz! Ok, se... Gott! Very nice! Bravo! Bravo! Vámonos! Vámonos! Bravo! Gott! Gott! Yeah! Bravo! Yeah! Last one! Gott! Come on! Bravo! Gott! Bravo! Go, 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 go! Same, same, same! Gott! Bravo! Reaction! Good! Come on! Good! Bravo! Montaz! Come on! Good! Same! Come on! Go! Bravo! More two! More one! More one! More one! Not here! Yeah! Yeah! Go! Bravo! Montaz! Up! Nice! Nice! Touch! Bravo! Nice, nice! Come on! Come on! Up! Do your best! Nice. Nice! Come on! Jump! Ok! Go, go, go! Good! Bravo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.